Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Guto do Minha Vida e aqui nesse canal a gente fala sobre saúde, sobre qualidade de vida e a gente já falou sobre alguns temas bem importantes como a depressão, por exemplo, que já foi considerada o mal do século milhões de pessoas sofrem com depressão hoje em dia a gente também fez um vídeo sobre ansiedade, explicando todos os sintomas como é que você identifica, o que você pode fazer para reduzir os sintomas desse transtorno e hoje a gente está fazendo esse vídeo porque talvez você tenha a sensação errada de que só quem já desenvolveu algum transtorno, quem tem alguma doença é que tem que cuidar da saúde mental, da saúde emocional e muito pelo contrário, todo mundo precisa e merece cuidar aí da sua saúde emocional para poder viver melhor e até para evitar esses problemas mais sérios e para a gente começar o ano de um jeito mais leve, mais gostoso hoje a gente vai abordar algumas coisas que você pode fazer para viver no dia a dia sem tanto estresse, sem tanta angústia e ter uma vida mais tranquilinha mesmo o primeiro passo é sempre o autoconhecimento autoconhecimento é uma ferramenta muito poderosa para você saber quem é você de verdade quais que são os seus anseios, os seus desejos, com o que você se importa por que você reage do jeito que você reage a todas as situações da vida nada é por acaso, tudo tem uma explicação e quando você sabe qual que é essa explicação, quando você tem esse conhecimento fica muito mais fácil de lidar, mesmo num dia extremamente difícil e é por isso que eu acho que todo mundo deveria fazer terapia, por exemplo que é usado assim como tratamento para esses problemas mais sérios que a gente falou de ansiedade, depressão e tal mas também é uma ótima ferramenta de autoconhecimento porque você pode desabafar com uma pessoa sobre os seus problemas sem ter medo, por exemplo, de ser julgado, de ser criticado porque é um profissional que está ali para ouvir você e até dar um aconselhamento, talvez ressignificar algumas coisas e você começar a enxergar a vida de uma maneira diferente que vai ajudar aí no seu dia a dia eu sei que muita gente tem ressalva com terapia justamente por associar só a questão do tratamento desses problemas que a gente já falou mas não, a terapia também pode ser uma ferramenta de autoconhecimento existem várias condutas dentro da psicologia então os psicólogos não atuam de maneira igual nem todos eles vão dizer a mesma coisa não vão ter a mesma corrente de pensamento então é só você experimentar e ir conhecendo pessoas e profissionais diferentes até achar um que se adeque ao seu estilo de comunicação às suas questões e tem também o lado financeiro que eu sei que preocupa muita gente mas você pode fazer pelo convênio da sua empresa e se você não tiver convênio você pode fazer terapia por aplicativos sim, hoje em dia a gente já tem essa alternativa que é muito mais barata do que fazer a terapia lá no consultório e para casos mais extremos você também pode procurar algumas instituições que oferecem terapia gratuitamente é só você buscar que existem várias instituições que provém esse tipo de benefício além do autoconhecimento você precisa trabalhar as suas relações quanto tempo você passa com as pessoas que você ama de verdade? seus amigos, sua família e parando para pensar nesse tempo que você passa com eles é um tempo de qualidade? ou vocês ficam tipo olhando para a TV ou mexendo no celular quando estão juntos? porque quando eu falo tempo de qualidade eu estou falando de olho no olho de vocês conversarem de saber como é que foi o dia dessa pessoa porque amor só de corpo presente não vale a pena a gente precisa trabalhar as nossas relações com outros seres humanos porque isso ajuda a diminuir muito aquele sentimento de angústia de solidão de, oh meu Deus, eu estou sozinho no mundo só de saber que tem pessoas que tem problemas parecidos que tem questões parecidas ou que se importam com os seus por mais que essa pessoa seja diferente já torna a vida muito mais leve criar conexões reais que fazem a diferença na sua vida é uma ótima maneira de você evitar o pessimismo que é uma tentação hoje em dia a gente fica pensando oh meu Deus, o mundo vai acabar está tudo errado guerras, desastres naturais a gente acaba fugindo um pouco desse espiral de pensamento e a gente também constrói uma relação que é sadia que faz bem tanto para você como para a pessoa com quem você está convivendo agora sobre isso de relações tem uma coisa que eu não queria muito falar não mas a gente precisa falar você precisa avaliar dessas relações dessas pessoas com quem você está convivendo quem que está te fazendo bem e quem não está te fazendo bem porque às vezes uma pessoa que era para agregar que era para ter um momento bom ela acaba sendo uma pessoa que de certa forma suga suas energias e não é num sentido místico mas no sentido de que às vezes você quer alguma coisa e a pessoa traz um julgamento ao invés de te acolher ou então ela fica enxergando muito problema ao invés de trazer alguma ideia de solução mesmo que não seja a solução que você estava buscando só de saber que alguém está tentando ajudar já dá uma melhorada e quando eu falo de você avaliar as relações que você tem não significa que nossa, percebi aqui que fulano não está sendo muito bom para mim então vou tirar ele da minha vida acabou acabou essa palhaçada vou bloquear ele no whatsapp e a gente não se fala nunca mais não, a gente já passou dessa fase o importante se você perceber que tem alguém na sua vida que está aí sugando as energias é entrar em contato com essa pessoa falar com essa pessoa e ter um diálogo real falar olha, tal coisa está me incomodando e eu gosto muito de você então eu gostaria que a gente trabalhasse isso para melhorar dá para ser? e aí se a pessoa não se esforçar realmente não sei se você quer manter ela na sua vida mas muito provavelmente ela vai dizer sim, vamos trabalhar e vai ser muito mais legal bom, e depois desses dois quesitos que são muito importantes a gente vem para a nossa terceira liçãozinha de casa que é tirar um tempo na semana para você eu sei, é meio óbvio todo mundo já te falou isso mas eu tenho certeza que você está deixando de lado afinal de contas quanto tempo da sua semana você dedica exclusivamente para você? para ler um livro ver um filme ir em um parque sei lá fazer qualquer coisa que você goste de fazer por você e não porque você precisa se você não consegue tirar uma hora da sua semana que tem 168 horas para fazer alguma coisa por você a vida fica muito sem graça e ela não precisa ser eu sei é muita correria tem muita coisa para fazer você tem que organizar um monte de coisa você tem que cuidar de um monte de coisa você tem muita responsabilidade mas dá para tirar uma horinha se organiza planeja e cara nem que seja tipo 5 horas do domingo vai fazer alguma coisa por você porque você merece e por último você pode usar técnicas que já são aí comprovadas que as pessoas já usam como técnicas relaxantes como por exemplo a yoga que você pode fazer de qualquer lugar você pode fazer na sua casa você pode fazer uma caminhada aí pelo seu bairro que é gratuito você não precisa pagar nada olha só que incrível não temos desculpas ou então você pode colocar até a sua música preferida no seu celular e sei lá ouvir enquanto você vai tomar banho ou deitar ouvindo a música e curtir um momento é realmente para você explorar possibilidades e ter esses pequenos momentos de alegria durante o seu dia que com certeza vão fazer a diferença e vão fazer você ter um 2019 muito mais leve é como diz o ditado a saúde vem em primeiro lugar e o resto a gente conquista e saúde não é só comer alface não gente saúde é um conceito muito amplo a gente está pensando aqui em várias coisas em família em bem estar em exercícios em alimentação também mas enfim é muito amplo e eu espero que a saúde emocional entre na sua listinha sim de objetivos aí para 2019 para você se cuidar porque eu tenho certeza que isso vai ajudar você até em outras áreas da sua vida tá bom? uma vez que a gente consegue a nossa paz no interior que a gente trabalha isso é muito difícil alguém tirar da gente e aí as coisas fluem e se você está interessado em cuidar da sua saúde emocional esse ano já se inscreve aqui no Minha Vida porque a gente sempre tem conteúdos sobre saúde qualidade de vida que vão te ajudar aí nesse seu objetivo e comenta aqui qual que é a coisa que você faz para se sentir bem ao longo da semana ao longo do dia que eu estou curioso para saber a gente se vê no próximo vídeo semana que vem até mais tchau tchau tchau